Pessoal, vamos falar sobre as manifestações de 1º de maio, hein? Olha só, né? Por nada não, eu acho que a direita ganhou essa data da esquerda, hein? Essas notícias foram sugeridas por índio vendedor, não coube e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E se quiser me deixar um trocadinho, pagar um cafezinho, tem um botão valeu aí embaixo agora também. Eu agradeço a todo mundo. Pois bem, olha que coisa, né? É lógico que se a gente for aqui no Globo, ele vai botar aquelas fotos totalmente flopadas, que eles tiram antes do início do evento mesmo, então tiram aquele pedacinho só assim que não aparece que está tão cheio assim o lugar, né? É o que eles mostram aqui. Mas se você for no Twitter, você vai ver a coisa de verdade. Tem que tomar cuidado também, tá? Porque no Twitter tem muita foto de manifestação antiga. Mas tinha muita gente lá em Copacabana aqui, ó. O pessoal lá perto do carro de som, bastante gente aqui. Não estava tão grande quanto o 7 de setembro, tá? Não vou enganar, não. Eu já fui em várias manifestações dessas de Bolsonaro. O 7 de setembro do ano passado foi realmente uma coisa excepcional, muito maior do que o normal. A maior parte das manifestações é desse tamanho mesmo, mas estava bem cheia. Uma manifestação que o pessoal começou a chamar poucos dias antes e que não tinha uma pauta assim muito definida, né? Porque o próprio Bolsonaro falou que não era pra atacar o STF, coisa e tal. Apesar de um monte de gente ter atacado o STF, coisa e tal. Mas, apesar disso, não tinha uma pauta muito definida nisso daí. Mas tinha bastante gente, ó. Encheu bem lá uma via mesmo da praia ali, ficou totalmente cheia. O Daniel Silveira discursou aqui em Copacabana, muita gente mesmo, o pessoal aplaudiu ele demais. É o que eu tô falando, esse cara vai ganhar pra senador aqui no Rio. Lamento o Romário, parece que o Bolsonaro combinou alguma coisa com o Romário, o apoio do Bolsonaro oficial é do Romário. Mas, na prática, meu amigo, esse negócio, a menos que o STF consiga tirar o Daniel Silveira da corrida eleitoral, Daniel Silveira ganha aqui no Rio, mole, mole, mole pra senador, né? Aqui, tava bem cheio, olha só, chegou a pegar até a outra via também, olha lá. A outra via também tava bem cheia também de gente. De novo, não tava como no 7 de setembro, mas tava bastante cheio, tinha muita gente mesmo. Se você olhar aqui, vai ter alguns lugares... Aqui, olha só, tava bem cheio mesmo, ó. Muita gente mesmo. Isso aqui é Rio de Janeiro, né? Tem umas fotos aqui que você vê de vez em quando que você vê que são, na verdade, de antes, né? Do 7 de setembro, por exemplo. Mas, de qualquer forma... Eu tô tentando achar aqui que... Aqui, ó. Esse cara aqui tá botando a coisa... Isso aqui realmente aconteceu, isso daqui, só que isso daqui foi no 7 de setembro. O 7 de setembro tava excepcionalmente cheio, né? Tem que tomar cuidado com essas imagens aqui, mas tava bem cheio hoje também aqui no Rio, né? Bom, a Paulista, não preciso nem dizer, né? A Paulista encheu pra caramba também, muito cheio lá em São Paulo. Então, muita gente foi lá nessa manifestação do Bolsonaro. De novo, também não ficou tão lotado quanto foi no dia 7 de setembro do ano passado. Mas, cara, uma manifestação enorme, muita gente mesmo. E o pessoal animado ficou lá, teve discurso. Repara que tinha pouco carro de som, não teve uma organização tão grande quanto teve o 7 de setembro do ano passado. O 7 de setembro do ano passado, o pessoal se programou com muita antecedência, teve uma divulgação muito grande. Esse aqui o pessoal divulgou em cima da hora. Ainda assim, muito boa manifestação, muita gente presente, né? E não foi só em Brasília, teve em Brasília também. Brasília também tava menor, tá? Em Brasília não teve tanta gente assim. Ainda assim, tava bastante cheio. Tem vários locais aqui, ó. Recife. Muito bacana. Onde é que é isso daqui? Aqui, em Brasília. Tinha bastante gente em Brasília também, não. Tava vazio, não. É que Brasília tem aquele negócio daquele gramado central ali, né? Aquele ali é enorme, gente. Vocês não têm ideia. Quem nunca foi em Brasília pra ver aquele gramado central ali da Esplanada dos Ministérios, aquele ali é muito grande. De qualquer forma, é o mesmo diagnóstico que eu faço de São Paulo e Rio. Tava muito cheio. Tinha muita gente. Não tava tanto quanto o 7 de setembro, mas tinha bastante gente também, né? Aqui, onde é que é isso? Joinville teve também carreata. Enfim, aqui o general Heleno falando lá em Brasília. Brasília ou São Paulo isso daqui? Tá aparecendo Brasília. É Brasília, Brasília. Aqui, tá vendo? Tinha bastante gente, pô. Isso aqui pra encher essa área aqui é muita gente mesmo. Enfim, tem mais um monte de lugar por aí. Realmente encheu bastante as coisas. Tem que tomar cuidado com as imagens, porque tem sim o pessoal misturando com a imagem do 7 de setembro. Não precisa disso. Foi uma manifestação grande, uma manifestação combinada antes da hora. Tá excelente isso daí pra manifestação de apoio do Bolsonaro. Uma pauta que não tava muito certa. Eu mesmo não fui porque eu não sabia qual era a pauta. Afinal, o pessoal tava protestando a favor ou contra o quê, né? Bom, o fato, o mais legal dessa história é justamente a questão... Aqui, de novo, o pessoal... Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui não é verdade. Isso aqui foi do 7 de setembro. Isso aqui eu sei porque eu tava lá nesse dia. Enfim, de novo, o pessoal... Aqui foi uma bicicletada em Belo Horizonte que teve também. De novo, vocês lembram? O 1º de maio sempre foi uma data da esquerda. Sempre foi. É um dia internacional do trabalhador. Foi instituído pela Internacional Socialista. No mundo todo. Os países que têm esse negócio de 1º de maio seriam do trabalhador. É por conta do comunismo. É comunismo mesmo esse troço. Sempre foi uma data da esquerda. E o pessoal da direita roubou, cara. Roubou totalmente o feriado. Aqui no Brasil agora tem mais gente. Já é o terceiro ano que tem mais gente da direita comemorando o apoio ao Bolsonaro no 1º de maio do que o pessoal da esquerda. Aí tu vai aqui... Olha o pessoal da esquerda. Isso aqui foi o maior comício deles lá em São Paulo. O maior de todos. Foi esse daqui, ó. Detalhe, tava marcado pras 13 horas. Falta de público obriga Lula a atrasar o discurso em São Paulo. Tava marcado às 13 horas. Ele esperou encher pras 13... Às 3h30. Ou seja, ao invés de ser uma hora da tarde, foi às 3h30 da tarde o discurso do Lula. Porque ele tava esperando encher, porque não tinha ninguém. E isso daqui, ó. É aqui, ó. 3h30. Essa aqui foi a hora que tava cheio, que o Molusco começou a discursar. Tinha meia dúzia de pé rapado ali. Muito pouca gente. E vocês sabem como é que são essas manifestações da esquerda, né? Todo mundo pago. A maior parte é pago ali, né? Então, o impressionante da coisa é essa. A novidade que tem aqui é essa. O 1º de maio foi subtraído da esquerda. A esquerda agora, meu amigo, tá com uma secundária nesse aspecto. Repara que a Globo nem colocou aquele negócio. Geralmente eles colocam assim, né? Manifestantes fazem atos contra e a favor de Bolsonaro e coisa e tal. O problema é que os atos contra Bolsonaro... Ah, teve aqui no aterro do Flamengo, que eu passei de bicicleta, eles fizeram um ato ali no aterro, né? Mas foram tão misturucas os atos da esquerda que eles prefiram nem entrar nesse negócio. Não vou nem comparar, porque se comparar vai ficar feio. Mas é isso que a gente acaba comparando. Olha só o que que teve da esquerda. Olha só um negocinho de nada aqui na frente de coisa. Isso porque atrasou duas horas pra ver se juntava gente. E meu amigo Lula teve que discursar nisso daqui mesmo, né? Em São Paulo tava bem cheio lá na Paulista. Bolsonaro falou na Paulista via telão. Ele falou à distância. Ele não tava lá pessoalmente. Falou à distância na Paulista. Realmente impressionante o pessoal. Realmente é uma coisa que impressiona a força popular de Bolsonaro neste momento. É um negócio que eu não vi presidente no último ano de mandato disputando reeleição antes da campanha começar, de forma espontânea. Isso aqui não foi protesto, não foi coisa convocada por ele. Ao contrário. Bolsonaro falou que preferia que nem tivesse. Falou pra o pessoal tomar cuidado pra não brigar com o STF, não falar nada contra o STF. Olha a coisa que tá acontecendo, hein? Vamos ver essa eleição. Tô suspeitando que vai dar primeiro turno mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.